Bom dia, bom dia, bom dia, glória a Deus, bom dia, sejam bem-vindos meninos, meninas, moços, moças, senhoras e senhores, sejam bem-vindos, que alegria, que alegria ter mais um dia na presença, o salmista disse, alegrei-me quando me disseram, vamos à casa do senhor, e certamente ele não estava dizendo da casa física, ele já entendia que casa é a reunião dos santos, casa é a reunião dos justos, diz a palavra que Deus nos justificou na pessoa de Cristo, Deus é a nossa justiça, o senhor é a nossa justiça, muito obrigado pela sua presença, Lídia Mourinho, Eduardo, Virana, Nanda Viana, Tânia, ei, glória a Deus, muita gente, Daniela, Suzano, Vinícius, Deus te abençoe, Vinícius, glória a Deus, gente, muito obrigado a todos vocês, é muito bom estar aqui nessa manhã, mais uma vez, sala de oração, igreja Batista da Pampulha, 7h51, 25 de maio, 25 de maio, 25 de maio, é, finalizando maio, finalizando mês 5, hein, meu Deus, lá já vai o ano, já vai o ano, glória a Deus, Deus, só ofertas, hein, gente, um nome desse, é só ofertas, Marcelo, é o Marcelo, ô, Marcelo, ô, Deus te abençoe, ei, Clândida, Deus te abençoe, ei, Andréia, glória a Deus, Viviane, Viviane, tem 15 Viviane aqui, é uma luta para discernir qual que está falando, Deus abençoe vocês, Deus abençoe vocês, sala de oração, igreja Batista da Pampulha, Pampulha, nós nos reunimos em torno da palavra, em torno da palavra de Deus, hoje eu tenho uma convidada maravilhosa, a Ana Luísa, ela é maravilhosa, porque Deus me deu um texto a respeito dela, sabe, certa vez, o apóstolo Paulo conversava com Timóteo, e ele dizia a Timóteo, ei, Timóteo, que bom, cara, sabe, Timóteo, eu vejo em você a fé da sua avó, a fé da sua mãe, uma fé não fingida, então, Aninha, espera aí só um pouquinho da 100 pessoas, que eu vou te convidar, eu gosto de esperar dar 100 acessos, para a gente começar, e você fará uma oração, e eu estou muito grato a você, grato aos seus pais, você é um menino que vai orar, porque você tem pai, mãe, cristão, fundamentados na palavra, casal, referência na cidade, Deus abençoe vocês, Deus conserve vocês, sempre na presença dele, que bom, pais queridos, que vocês criam a filha na palavra, aleluia, aleluia, sala de oração, Igreja Batista da Pampulha, 86 acessos, nesse ambiente em que estamos, o Espírito do Senhor, vai curar você, vai mover na sua vida, mover na sua casa, mover no seu dia, que todo o fragelo seja desviado da sua vida, que toda a seta inflamada, através do nosso escudo da fé, seja um desviado da sua vida, da nossa vida, que essa pandemia não afete o seu lar, nós oramos em nome de Jesus, nós oramos em nome de Jesus, toda a ação do inferno é repreendida, 94 acessos, falta pouquinho, Ana, para você entrar, e será uma alegria, Carla Judia, ontem eu ouvi um testemunho de uma aluna sua, Deus te abençoe, ei Raquel, Deus te abençoe, Juzinha, Michele, glória a Deus, Tânia Carvalho, Adriânia Guerreira, Deus abençoe vocês, Deus abençoe vocês, 99 acessos, eu acho que nós já podemos chamar a Ana, chama a Ana aí, 102, glória a Deus, Erli, Deus te abençoe Erli, aleluia, a Ana é uma querida da igreja, ela não é nada, é membro ativo da igreja, do corpo de Cristo, e ela vai orar conosco, meu computador, o delay dele é maior, na hora que eu disser aparecer aqui, eu vou cumprimentar você melhor, Ana, aí você vê como é que faz, deve ter alguém te ajudando, apareceu Ana, ei, ei querida, Deus te abençoe, você não tem noção do que que está acontecendo no céu agora, tá vendo? Que legal, que legal, além de tudo, você é bonita, como é que pode, né? Obrigada. Ana, muito obrigado, Aninha, muito obrigado, eu tenho um orgulho grandíssimo dos seus pais, fala o nome do seu pai e sua mãe para mim. Juliane Denilson. Ah, que legal, e é claro que a avó, uma das avós, né, é a dona Estefana, o avô e o Eduardo, e os outros avós, fala também. Que legal, que legal, sabe assim, que legal ter você conosco nessa manhã, a sua professora lá da nossa escola, da Palavra, Vanilza, ela recomendou você, porque ela vê Cristo em você, ela vê o Espírito Santo em você. Amém. Você é um testemunho, sabe? Você é um testemunho, eu queria que você orasse por todas as crianças do Brasil. Nessa hora, fique à vontade e ore pelas crianças do Brasil, nós estamos juntos aqui dizendo amém. Amém. Senhor Jesus, abençoe a todas as crianças do Brasil, abençoe o Ministério da Saúde. Não, das crianças. Amém. Abençoa, Senhor, o curso, Senhor, abençoa todo mundo, abençoa a Igreja Batista, Senhor Jesus, abençoa todos que, Senhor, faça que a vacina chegue logo no Brasil. Amém. Todo mundo, Senhor, Senhor Jesus, nós te adoramos. Amém. 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 Eu, Ana, sabe o que aconteceu agora? A palavra de Deus. Eu estou muito emocionada. É porque eu percebo o valor disso, sabe? Então, quando você orou, a produção não me arranja o papel. Ah, quando você orou, a palavra de Deus fala que da boca dos pequeninos sai o puro louvor. Então, eu tenho a convicção que Deus ouviu a sua oração. Amém. Deus atendeu a sua oração de todas as crianças, atende a nossa também. Mas eu estou tendo o privilégio de estar com você nessa manhã. Você faz parte de uma geração que vai ver a volta de Jesus. Possivelmente também eu veja, mas eu tenho mais certeza que você verá. Então, eu quero agradecer muito a você, abençoar você, os seus pais, sua casa, sua família, seus avós, a sua geração. E eu quero te dizer, Ana, que há um encargo sobre você. Você não será uma cidadã comum nessa cidade, nesse país, não é? Deus tem planos na sua vida. Deus vai te usar como atalaia, como profeta, como uma mulher íntegra, como Esther. Você será como Esther, será como Ruth. Sabe, a graça que havia sobre aquelas mulheres vai estar sobre você. E eu sou muito grato a você. Deus te abençoe, muito obrigado. Eu nem sei como é que eu vou fazer para prosseguir. Eu sou Eduardo, o avô está desmanchando, o avô é um moleza igual eu, né? A avó também está desmanchando, a Carol também está desmanchando. Nós estamos muito felizes. Deus abençoe você. Muito obrigado, até a próxima. Obrigado, Vanilza, por esse presente. Muito obrigado. Eu também, pastor. Amém. Aí agora você precisa sair aí. Alguém que estiver aí e está com você, não sei se é pai, se é mãe. É mãe. Ajuda ela a sair. Deus te abençoe, minha irmã. Aparece aí de novo. Amém. Aparece aí de novo. Isso. Pode deixar. Obrigado, viu? Deus te abençoe. Amém. Deus te abençoe. Amém. Dá um abraço a todo mundo aí. Pode deixar. Eu olhando para cá, mandei que olhando para cá. Dá um abraço a todo mundo aí. Muito obrigado. Deus abençoe vocês. Ajuda ela a sair aí. Tá bom. Obrigada. Um abraço. Bom dia. Outro. Gente, muito obrigado. Que manhã maravilhosa. Talvez você não tenha visto raios e trojões, mas você participou de uma oração que afetou o planeta. Essa oração afetou o planeta. Essa oração afetou a nossa geração, a nossa descendência. Nossos filhos precisam orar. Nossos filhos precisam profetizar sobre essa cidade. E foi o que a Ana fez. Muito obrigado. Eu quero ler o texto para vocês. O texto está na segunda carta que o apóstolo Paulo escreve a Timóteo. No capítulo 1, versos 5 e 6. O apóstolo Paulo conversando com Timóteo. Ele diz assim. Recordo-me da sua fé não fingida. Olha o que o apóstolo diz. Ele diz. Eu recordo de você, Timóteo. De um padrão de fé que eu vejo em você. Uma fé não fingida. Gente, se ele diz isso, é porque existe fé fingida. Existe fé caidinha, fé genérica. Ele diz. Mas em você não, Timóteo. Eu vi em você uma fé não fingida. E essa mesma fé eu vi na sua mãe e na sua avó. A sua mãe Eunice e a sua avó Lloyd também traziam com elas esse padrão de fé. O que nos ensina, irmãos? O que a palavra nos ensina nessa manhã é que nós podemos deixar um legado de fé. A produção é obrigada a ter um legado de fé sobre a vida dela. Porque ela vê eu exercendo fé. Eu exerço fé. Ela sabe que eu exerço fé. Ela sabe que eu ando por fé. E estou deixando a ela um legado de fé. Ela deixará as filhas dela um legado de fé. Nós precisamos deixar um legado de fé. Muitas das vezes você se preocupa apenas com o seu dinheiro, com o material. Você não quer morrer de covid. Mas se morrer de covid também não vai fazer falta nenhuma. Porque você não deixou um legado. Meu Deus! Pena que só tem 127 famílias. Tinha que ter 300. É! Legado de fé. O seu filho, o seu neto, sua filha, sua neta. Precisa herdar um padrão de fé. Um padrão de fé não fingida. Uma fé autêntica, uma fé legítima. Uma fé fundamentada na palavra. Uma fé aprendida através do catecismo, do ensino, dos fundamentos. Gente, nós oramos muito pela cura física. Oramos muito pela prosperidade material. Mas o que fica? O que vai ficar é o legado, a descendência, a geração. Nós participamos nesse instante com uma criança orando. Nem perguntei a ela quantos anos. Não é? Mas ela faz parte de um estudo bíblico ministrado. Ela estuda a Bíblia. Ela ora a palavra. Não é? Infelizmente. Pai se preocupa em ensinar os seus filhos a respeito dos seus times da preferência. Nove anos. Ela tem nove anos. Obrigado. Ela tem nove anos. Ei, Poliana, Deus te abençoe. Oi, Liana. Ei, Deus te abençoe. Glória. Foi a mãe que respondeu aqui. O Gil. É o Gil. Meu querido Gil, safado sem vergonha. Deus te abençoe, querido. Te amo. Você é uma bênção na minha vida. Bênção na vida dos seus pais. Bênção para a esposa. Eu vou chamar a esposa. Talita. Esqueça, Talita. Talita. Talita, Deus te abençoe aí. Gente, muito bom. Muito bom. São exatas oito e cinco da manhã. Tem um pedido de oração. Mas foi combinado isso mesmo. O Ronildo pede oração. O Rose e o seu casamento. Então, nós colocamos o casamento da Rose, a situação que ela vive, o contexto que ela está. Nós pedimos a Deus que dê ordens específicas a respeito do casamento da Rose. E repreendemos a ação do inferno na vida do casamento dela, que ela possa experimentar o padrão de Deus para o casamento. Aquilo que Deus oferece. Aquilo que a palavra de Deus oferece. Que ela descubra princípios de aliança para o casamento. Que ela descubra na palavra. Por isso, Rose, eu te desafio a aproximar de um dos líderes nossos e ser ministrada, ser abençoada, ser ensinada. O inimigo não tem planos para destruir o seu casamento, o inimigo não tem planos para destruir o seu casamento, sua família. Mas o nosso Deus tem planos de proteger a família. Se Deus, se Deus não edificar a casa, em vão trabalhos que edificam. Eu quero dizer que nesse dia, Deus abençoará todas as decisões de vocês. Deus abençoará as escolhas que vocês podem fazer. Decisões são difíceis, mas devem ser tomadas debaixo de inspiração da palavra. Debaixo de inspiração do Espírito Santo. O Espírito me fala que muitos de vocês terão que ainda decidir hoje. Terão que ainda fazer escolhas hoje. Sejam íntegros. Sejam íntegros nas escolhas. Sejam santos. Tenham temor a Deus. Não, saibam separar as coisas. Saibam separar as coisas. Muitas das vezes, a amizade passa a ser nociva. Veja o interesse do coração. Veja a motivação de cada um à sua volta. Veja se é a vontade do Senhor que o Senhor te livre nesse dia de escolher errado, de fazer opções erradas, de tomar decisões erradas, de tomar caminhos que não são os caminhos do Senhor. Se Deus não edificar, em vão trabalhos que edificam. Aleluia! Louvado é o nome do Senhor. Estamos em 140. Glória a Deus! Ei, Gabi, Deus te abençoe. Bom te ver. O Ronildo também, Deus te abençoe. Ei, Meire, Deus abençoe vocês. Glória a Deus! Glória a Deus! Uma manhã marcada pela presença do Senhor. Amanhã eu quero convidar outra pessoa. Ela tem pedido de oração aqui. A Lady Vânia pede oração pelo primo Renato, que está com Covid. Então nós colocamos o Renato diante do Senhor e abençoamos o Renato. Eu vou contar um testemunho aqui, são oito e oito. Preste atenção. É pena que o Marcelo, meu irmão pastor, não vai poder falar, mas vai falar uma outra hora. Ele estava internado lá no Mater Dei uma semana, Covid, vai, não vai, morre, não morre. E pela madrugada, ele, naquela mistura de sono, com visão, com oração, entra um baita de um cachorro dentro do quarto. Claro que é uma visão espiritual. E esse cachorro morre o pé dele e algema os pés dele. Então ele clama por Jesus. Então Jesus entrega o coração desse cachorro na mão dele. E ele esmaga esse coração e aí ele percebe a cura chegando, a libertação chegando e já está em casa. Eu vou pedir para ele contar isso aqui para a gente. Mas ele está debilitado, ele está em casa ainda. Está um trapo. Ele tinha feito uma bariátrica, pegou Covid e emagreceu mais oito quilos. Então está pele e osso. Mas eu vou trazê-lo aqui. Irmãos, eu estou falando isso para você que não crê na batalha espiritual. O inferno quer te matar. Satanás quer te destruir. Mas nós temos uma pessoa que veio para desfazer as obras do diabo. O nome dele é Jesus de Nazaré. Que Jesus de Nazaré, rei dos reis, senhor dos senhores, seja contigo nesse dia. O Senhor te abençoe, o Senhor te guarde. Eu tenho ainda o pedido da oração do filho do Leandro, de sete anos, pergunta quando poderá ser batizado. Ah, que legal. Olha, queridão, você já pode ser batizado. Se essa vontade é sua, se esse desejo está no seu coração, você pode, você está decidindo, você está escolhendo. Há muito tempo atrás, as comunidades batizavam pessoas com doze, dezoito anos. Mas isso não é mais uma realidade. Crianças de sete anos são sábias, são maduras, conhecem o pecado, né? Pecam, né? Porque o batismo é para aquele que crê e arrepende. Por isso você pode ser batizado. Na próxima reunião de batismo, nós vamos te incluir. Isso que eu te respondi. O pai da Ju, o pai da Ju, o pai da Ju, o pai da Ju, da Ju Freire, saiu da intubação. Glória a Deus. Não é quando sai da intubação, é milagre, viu, gente? Deus abençoe o pai da Ju e conclua o tratamento na vida dele. Nós abençoamos o pai da Ju. Eu fiquei confuso porque o pai da Ana Freire também está internado. Aí eu fiquei confuso. Flávia pede por causa judicial. Ô, Flávia, que o senhor dê ordens a respeito dessa demanda. O senhor é juiz. O senhor é juiz. Eu tenho uma frase para você. O leal não teme o desleal. Se você tem sido leal, está sendo leal nessa causa, o desleal não vai te ferir, não vai te atacar. Muito obrigado, gente. E até amanhã. Ricardo Teixeira, Vinícius, Raquel. Que a graça de Deus, o amor de Jesus e a doçura do Espírito Santo seja com todos vocês. Até amanhã. Muito obrigado. Obrigado.